Os sentimentos são reais e não precisamos negar que os temos, mas precisamos negar a eles o direito de nos manipular e controlar-nos. Eu sou Joyce Mayer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. O Otmaní, que é um grande escritor cristão, disse que as emoções são o inimigo número um do crente. Uh! Elas mantêm as pessoas andando na carne. Elas mantêm as pessoas fora da vontade de Deus. Eu acho que é bom tirar um tempinho aqui hoje só para lembrar como somos facilmente levados por nossos sentimentos. Sabe o quanto dizemos às outras pessoas como pensamos, queremos ou como nos sentimos? Ei, Joyce, você pode orar por mim? Eu sinto que Deus não me ama. Oi, Joyce, você ora por mim? Eu não sinto que Deus ouve as minhas orações. Bem, Joyce, você pode orar por mim? Eu sinto que não consigo continuar. Já reparou com que frequência as pessoas dizem o que sentem? Os sentimentos são reais e não precisamos negar que os temos, mas precisamos negar a eles o direito de nos manipular e controlar-nos. Certo? Tem alguém aqui hoje que acredita que se você controlasse um pouco mais as suas emoções e não deixasse que elas controlassem tanto, sua vida seria muito melhor? Amém? Então, como eu disse, preciso disso. Se você não precisa, eu vou ficar feliz em me ouvir. Tudo bem, nem sempre conseguimos controlar como nos sentimos, mas acredite ou não, podemos controlar o que fazemos. Amém? Sabe, eu vou dar apenas um exemplo. O meu pai abusava sexualmente de mim, minha mãe sabia e permitia. E eu procurei meus tios pedindo ajuda e eles não quiseram se envolver. Aqui estou eu, essa criança, sendo abusada. E as pessoas que deveriam me amar estavam me ferindo e foi fácil me ressentir e odiar todos eles, até que eu quis ir mais fundo com Deus. E quando eu tomei essa decisão, então, continuei me deparando com muros de coisas que, obstáculos na minha vida com os quais, como eu disse nesta manhã, o maior atirador, o diabo, havia me alvejado. E assim, para que eu pudesse ir para o próximo nível com Deus, essa coisa tinha que ser submetida a Deus e ser tirada do meu caminho. Alguém sabe do que estou falando? Você não pode ter um relacionamento correto com Deus e ter raiva das pessoas e ter amargura e ressentimento em seu coração. Não vai funcionar? E porque tem tantas pessoas que nos magoam e tantas pessoas que parecem não se importar conosco? E eu te garanto, o perdão é algo que você vai ter que praticar. Todos os dias da sua vida, de alguma maneira, jeito ou forma, e se você ficar perto de pessoas, você terá o desafio de ter que perdoá-las. Ok, vamos avançar. Então, todos esses anos, eu trabalhei com o que eu, o melhor que eu sabia fazer e perdoar, mas eu queria que fosse mais do que só um ok e eu te perdoo. Não estou brava, mas por favor, saia da minha vida. Sabia que existe o perdão à distância? Então, tem o perdão que se torna próximo, íntimo e real. E essa é uma história diferente. Então, eu não quero demorar muito nisso, mas, então, enfim, o meu pai, a minha mãe e a minha tia, porque minha tia e meu tio nunca tiveram filhos, e minha tia era irmã da minha mãe, e meu tio era irmão do meu pai. Então, havia uma relação muito próxima ali. Eu passava muito tempo com esses tios, quando eu era jovem. Eu só tinha um irmão e ele já morreu, e ele não conseguia cuidar nem de si, eu precisei cuidar dele também, e ele não pôde me ajudar, sabe? Então, resumindo a história, no fim, acabou que os três, meu pai, minha mãe e minha tia, todos eles precisaram de cuidados, porque todos eles viveram muitos e muitos anos. Então, eu vejo que essas escrituras em Timóteo que diz, se você tem parentes que estão em necessidade, e você não cuida deles, você é pior do que os incrédulos. Aqui não disfarça se você sentir vontade, não disfarça se eles forem legais com você, a palavra não disfarça se eles merecerem, ela só disfarça. Eu gostaria que outra pessoa, algum primo distante, outro membro da família, em algum lugar, tivesse aparecido, mas ninguém apareceu. Agora, eu já sou muito ocupada na minha vida, a última coisa que eu tinha tempo para fazer, era cuidar de três pessoas idosas, porque chega ao ponto em que, você tem que fazer suas compras, tem que cortar a grama, e tudo ficar realmente muito caro, porque eles não estão mais ganhando dinheiro, só estão gastando dinheiro. Então, eu tive, os três estavam nas minhas mãos, e eu quero te dizer, e sabe, eles já foram para casa para estar com o Senhor, minha tia faleceu no ano passado, mas quer saber, sendo honesta com você, por causa do relacionamento, que tivemos ao longo da minha vida, e porque realmente nenhum deles, tinha feito nada por mim, ou estavam lá por mim, quando precisei deles, aquilo foi a coisa mais cruel, para a carne que eu já tive que fazer, na minha vida, foi passar aqueles 15 anos, tendo que suprir todas as suas necessidades, mas vou te dizer algo, essa foi provavelmente a coisa mais poderosa, que eu já fiz, e mais do que qualquer coisa, que Deus me deu a graça de fazer, isso certamente derrotou o diabo, na minha vida, mas quero deixar claro, que não tive vontade de fazer, eu não queria fazer aquilo, você não precisa sentir vontade, de fazer tudo o que faz, e não precisa querer fazer, tudo o que você faz, é aqui que entramos, em níveis mais profundos, de maturidade espiritual, onde dizemos, Deus, eu não quero, e eu nem acho justo, que você me peça isso, mas, no entanto, seja feita a tua vontade, e não a minha, e não a minha, então, eu poderia muito bem, só falar isso, talvez você tenha paz, que não te trataram bem, talvez alguém, eu não sei, e, talvez você nunca se preocupe, em ligar, ou não faz nada por eles, bem, quer saber, talvez isso seja um alerta, você não pode fazer, só o que quer fazer, se quiser seguir a Deus, tem que dizer a Deus, o que quer que eu faça, e fazer o que Ele quer que você faça, quer saber, quando você começa a viver assim, então, as bênçãos de Deus, vão perseguir você, e alcançá-lo, todos deparamos, com coisas em nossas vidas, que são, já se sentiu assim, como se estivesse indo, em direção a uma parede, e desejasse que Deus, a tirasse do caminho, mas Ele não tira, de jeito nenhum, e você tem que encontrar, a porta certa, e passar por ela, para chegar ao próximo nível, com Deus, essa porta, é sempre, uma porta de obediência, que você precisa atravessar, em sua vida, e mesmo agora, eu olho para trás, de como eu me sentia, e eu fiz muito por eles, e aquilo foi, muito caro, íamos a casa de repouso, fazíamos questão, que eles fossem ao médico, eu fiz o melhor que eu pude, mas eu olho para trás agora, e eu ainda, acho que eu, talvez pudesse ter, feito um pouco mais, então, estou só dizendo, não faça as escolhas erradas, e depois passe a metade, da sua vida arrependido, porque você não pode voltar atrás, e consertar algo, que deveria ter sido feito, de modo certo, Deus está falando, com alguém aqui, ok, O Atmani também disse isso, e eu amo isso, aquele que vive da emoção, vive sem princípio, uau, e sabe o que é um princípio, é uma regra de ação aceita, um curso de conduta, com o qual se está comprometido, ou um padrão, pelo qual você vive sua vida, e eu posso te dizer, esta é uma das coisas, que está seriamente ausente, na nossa sociedade, hoje, não existe verdade absoluta, faça o que quiser, tudo é relativo, você é a pessoa mais importante, do planeta, se você estiver feliz, as coisas estão boas, esse não é o padrão, que Deus nos chama para viver, somos chamados, para sermos semelhantes a Cristo, se quisermos fazer o que é certo, em todas as áreas da nossa vida, precisamos abrir a Bíblia, e ver como Jesus teria lidado, com aquela situação, então, qualquer veja, podemos pensar, eu não consigo, eu não consigo, não consigo, mas vamos voltar um pouco, se você não conseguisse, Deus não teria te mandado fazer, e se Ele mandou você, consegue, você não consegue fazer, sem Ele, mas consegue fazer, através dele, e pela graça dele, e pelo seu poder, agora, o ótimo Aní, escrevi um ótimo livro, ele, é bem grosso, mas é muito bom, se você quiser, uma leitura mais profunda, chama-se, o homem espiritual, alguém já leu esse livro, ok, então, e, esta é, apenas uma, pequena parte do livro, eu quero tomar esse tempo, para ler, são só alguns parágrafos, devemos lembrar, que ao caminhar, segundo o Espírito, todas as nossas ações, elas devem ser regidas, por princípios, uma vez que o Espírito, tem suas próprias leis, e princípios, andar pelo Espírito, é andar de acordo, com suas leis, com os princípios espirituais, tudo se torna, nitidamente definido, existe um padrão, preciso, de certo e errado, se é sim, então é sim, se é não, então é não, se o dia está claro, ou nublado, se é não, então é não, se é excitante, ou depressivo, se é não, então é não, sendo assim, o caminhar, cristão, deve seguir, um padrão, preciso, e a palavra de Deus, deve ser o padrão, da nossa vida, deixe-me repetir, e queremos tudo, do nosso jeito, eu tanto, quanto qualquer outra pessoa, mas não é tarefa, de Deus, gastar o seu tempo, tentando, nos manter felizes, o que nós estamos falando hoje, essa conversa, talvez seja, a conversa mais importante, que alguém já teve, e às vezes, é preciso, um amigo, para conversar com você, para realmente entender isso, isso é, compreender, quem você é em Cristo, quem, Deus te fez para ser, e o que Jesus fez por isso, então vamos começar com, porque você sempre fala sobre isso, mas vamos, vamos começar com, o que você quer dizer com isso, e porque é tão importante, entendemos, esse conceito, bem, quando você nasce de novo, você se torna uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, agora, você não vai se olhar no espelho, parecer diferente, mas gosto de dizer, que nos tornamos, um novo barro espiritual, e se nós, nos, permitimos ser, moldados, a imagem de Cristo, através, da obra do Espírito Santo, em nós, gradativamente, de pouco a pouco, tudo em nós, então estará, mudado, e quando, você nasce de novo, Jesus, através do Espírito Santo, vem viver, em você, de fato, toda a trindade, vem viver em você, você se torna a casa de Deus, Cristo está em você, o Espírito Santo está em você, mas considere-se, que você também está nele, se você ler, as epístolas lá, sempre se usa, a terminologia, nele, e, nele, basicamente, se refere a você, ter aceitado a Cristo, e agora, ele está em você, e você está nele, e, às vezes, uso esse exemplo, é como se, tivesse um copo vazio, e eu o colocasse, o colocasse no balde de água, digamos que o balde de água, fosse Cristo, que é um mau exemplo, mas, é só para ilustrar, sabe, então, esse copo seria, preenchido, então, quando eu sou colocado nele, eu também me torno, cheio dele, e assim nós, é uma ótima maneira, de descrever isso, é um ótimo exemplo, temos duas identidades, somos, nós temos, o velho eu, que, basicamente, de acordo com o Romano 6, morreu quando Cristo morreu, e ressuscitou, quando ele ressuscitou, agora, sabemos que isso não aconteceu fisicamente, mas, espiritualmente, aconteceu, e assim, ele está sentado, à direita de Deus, nos lugares celestiais, a Bíblia diz que estamos sentados nele, então, literalmente, vivemos em dois lugares, vivemos aqui, e vivemos no céu, temos duas vidas, nós temos a vida que nós vivemos aqui, todos os dias, mas, nós também temos a, nossa vida em Cristo, nós temos o que está acontecendo lá dentro de nós, e eu, sei que é desafiador para as pessoas entenderem isso, mas, quem você é em Cristo, é uma, das coisas mais importantes, porque nós sempre queremos pensar no que nós fazemos, ou, se você reparar, uma das nossas saudações às pessoas é o que você tem feito, sabe, e, não como você está, mas, o que é que você tem feito, imediatamente, quando você conhece alguém, sabe, qual o seu nome, e o que você faz, sim, se você é médico, se você é advogado, se você é, se for algo que pareça um pouco impressionante, você recebe um, oh, sabe, mas, se você é, se você é alguém comum, então, está tudo bem, mas, isso não toca as pessoas, da mesma forma, então, nós temos uma tendência em nossa vida, de pensar, que o nosso mérito e valor, é baseado naquilo que fazemos, e, nós trazemos isso para o nosso relacionamento com Deus, e, assim, nós, se fizermos coisas boas, nós valemos mais do que, se cometermos erros, e, é muito importante, que nós entendamos, que o nosso valor, não é baseado no nosso fazer, é baseado no nosso ser, sempre uso, essa pequena analogia, o tempo todo, não é o seu fazer, é o seu ser, então, é como se, sabe, não é importante para Deus, se eu li, 25 capítulos da Bíblia, hoje, isso, é importante, mas, é muito mais importante, para mim, do que para Deus, porque, sou eu quem preciso ler, Ele já sabe tudo, então, sabe, nós sempre agimos, ou pensamos, estou fazendo isso, para Deus, eu vou marcar nos pontos, com Deus, se eu ler, se eu orar, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, outro, e, você não está fazendo, nada disso, para Deus, quando você ora, não está fazendo, favor a Deus, todos os benefícios, disso, são para, para você, mas, se eu sei, quem eu sou em Cristo, isso, sim, é importante, para Ele, eu sei, que Deus me ama, eu sei, que Ele tem um bom futuro planejado para mim, eu sei, que meus pecados foram perdoados, completamente perdoados, e, esquecidos, e levados para tão longe, quanto o leste estar do oeste, e, se basearmos o nosso valor, em nosso fazer, ficamos sempre tentando, fazer, fazer, fazer algo, mais, 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 e mais, mas, se você aprender, quem você é em Cristo, e que você é amado, porque Deus, Ele te ama, você não é amado, porque é perfeito, você é amado, porque Deus é amor, e Ele decidiu te amar, de fato, Ele amou todos nós, enquanto ainda estávamos em pecado, e Ele preparou Jesus, para morrer por nós, antes de o conhecermos, então, quanto mais Ele poderia nos, amar agora, quando estamos, pelo menos, nos esforçando, para servi-lo, e é, é tão libertador, quando você consegue entender, que você não precisa fazer tudo certo, e, qualquer um que ama a Deus, vai tentar, você não pode, você não vai impedir ninguém, de tentar, e, algo estaria errado, se, eles não quisessem, mas, você, no coração, não pode basear, o seu valor nisso, como, sentado aqui, agora, e não estou dizendo isso, só para tentar, sua área espiritual, eu sei que, por mim mesma, eu não sou nada, eu sei disso, eu não mereço, estar fazendo, o que estou fazendo, não mereço, as bênçãos que eu tenho, na minha vida, eu não mereço, estar nesse programa de TV, eu mereço, por causa dos meus pecados, morrer e ir para o inferno, mas, Jesus, fez isso, por mim, ele tomou, meu pecado, e me deu, a sua justiça, em 2 Coríntios 5, 21, diz, aquele, que não conheceu o pecado, tornou-se pecado, para que fôssemos, feitos, feitos, não merecedores, mas, que fôssemos feitos, a justiça de Deus, nele, bem, Ginger, toda a minha vida, eu me senti mal comigo mesma, porque fui abusada sexualmente, pelo meu pai, e, o diabo me convenceu, de que havia algo errado, comigo, ou, que eu fiz algo, para que aquilo acontecesse, o que é claro, não era verdade, mas, eu sentia culpa, eu tinha vergonha, eu não tinha apenas, vergonha do que, ele fez comigo, mas, eu tinha vergonha, de mim mesma, era como, uma vergonha, enraizada, e, Deus teve que, lidar comigo, sobre isso, e, trazer a verdade, para mim, sobre isso, de que, porque isso aconteceu, comigo, uma vez, que eu me tornei, filha de Deus, isso aconteceu, com alguém, que nem sequer, existe mais, e, hoje, quando eu penso, sobre isso, eu penso, na verdade, sinto que isso aconteceu, com alguém, que eu conheci, há muito, muito tempo, atrás, e eu levei, muito tempo, para realmente, entender, que, eu era, a justiça, de Deus, porque, isso significa, que você, reconciliado, com Deus, e, sempre, pensamos, o que é, de errado comigo, o que é, de errado comigo, o que é, de errado comigo, se você, não é, como outra pessoa, o que é, de errado comigo, se você, não, gosta, do que eles gostam, tem algo, de errado comigo, se você, não, estuda, a Bíblia, tanto, quanto, eles, tem algo, de errado comigo, e, a questão é, precisamos, aprender, a pensar, em termos, de, o que há, de certo comigo, e, Deus, é, o que há, de certo, em mim, através dele, posso, todas as coisas, eu, não sou, nada, por mim, mesma, mas, nele, eu, sou, tudo, sim, existe, um, um, vácuo, de amor, nesse, mundo, certo, há, muito, na maneira, como, nós, tratamos, uns, aos, outros, e, da raiva, que há, no mundo, e, todos, os, conflitos, e, as, diferentes, coisas, que, acontecem, certo, e, eu, acho, que, nós, meio, que, absorvemos, isso, e, começamos, a, pensar, eu, sou, indigno, de amor, certo, ou, eu, não, posso, ser, amado, por causa, daqueles fazeres, dos quais você falou, eu, não fiz as coisas certas, ou, eu, fiz as coisas erradas, ou, os dois, e, assim, há algo muito bonito, nesse, amor, que você está falando, por ser mergulhado, naquele balde, saindo de lá cheio, sim, e, de uma forma, que, o mundo, não nos dá, porque, não merecemos isso, mas, isso, é quem Jesus é, a Bíblia diz, em Colossenses, que, nós somos completos, nele, agora, pense um pouco nisso, sim, seria como, talvez, você seja solteiro, e vá a uma festa, e sinta, que, está perdendo, algo, porque, não está indo, com, um namorado, mas, o fato, é que, você é completo, em Cristo, ou, digamos, que, você fique viúva, ou viúva, e, assim, agora, se sente, tão estranho, ao sair, com seus amigos, casados, porque, você não tem, o seu parceiro, mais, mas, o fato, é que, isso, é uma mentira, do diabo, porque, seu marido, não te completava, seu namorado, não faz, com que, você seja, completa, você é, completa, em Cristo, e, quão maravilhoso, é, você, poder dizer, eu sou, completo, e, não, sim, não preciso, de mais nada, para ficar, bem, sim, e, e, há tantos, nele, na Bíblia, se, fizéssemos, uma lista, disso, isso, levaria, um longo, tempo, na verdade, quando descobri, o que, nós, falaríamos, hoje, eu pensei, sabe, é hora de eu fazer uma série bem longa, novamente, sobre saber quem você é em Cristo, porque, sabe, essa questão de receber o amor de Deus, isso não é algo que você, recebe da noite para o dia, muitas dessas coisas, você tem que estudar sobre elas por um longo tempo, tem que estudá-las de novo, e de novo, e de novo, e eu, provavelmente, já disse com minha boca, milhares e milhares de vezes, eu sou a justiça de Deus em Cristo, eu sou a justiça de Deus em Cristo, porque falar consigo, é muito importante, como você fala consigo sobre si mesmo, realmente ajuda a formular quem você acredita que você é, e também formula, como você reage com todos os outros, impacta todos os seus relacionamentos, isso impacta como você é capaz de sentir sobre quem você é por dentro, e isso impacta como você é capaz de servir, e viver a vida que Deus quer que todos tenhamos, todas essas coisas, são impactadas por essa coisa, e eu não vou dizer simples, porque não é simples, mas é algo, é algo certo, e é tipo, Deus já te ama, eu gosto disso, quando ele diz que está consumando, ele quis dizer que a lei foi cumprida, nós não vivemos mais debaixo da lei, e onde não há lei, não existe pecado, nós não, tentamos fazer o que é certo, porque Deus vai ficar bravo conosco, se não fizermos, nós, eu gosto de dizer assim, nós não, não tentamos fazer o que é certo, para que Deus nos ame, nós fazemos isso, porque Ele nos ama, sim, há uma grande diferença nisso, eu não me levanto, todas as manhãs, e oro para que Deus me ame, mas, sabe, porque eu amo, eu amo passar tempo com Ele, e eu não, quero só ganhar pontos, porque eu oro, ou, sabe, coisas assim, você realmente, a sua nova vida é em Cristo, não pode realmente começar, até que você saiba, o básico, eu sei, que eu sei, que eu sei, que Deus me ama, sim, e Ele me ama, incondicionalmente, eu sinto que é tipo, um trampolim, sim, que leva você adiante, para todo o resto, é o que permite, que você aceite o amor de Deus, sim, e de outras pessoas, é o que permite, que você seja capaz, de seguir em frente na vida, e ficar satisfeito, com quem você é, e sem isso, é como se houvesse, uma parede na frente disso, e você não vai conseguir, passar por ela, como você se sente, em relação a si mesmo, determina, como você trata, outras pessoas, porque se você ama a si mesmo, e gosta de si mesmo, e respeita a si mesmo, você vai poder, dar isso também, e é, é tão libertador, poder amar, a mim mesma, não estou dizendo, que sou apaixonada, por mim mesma, mas eu amo, quem Deus me criou, para ser, sabe, e realmente, se você não, não gosta de si mesmo, isso na verdade, é ser, rude com Deus, porque ele te criou, no ventre da sua mãe, com suas próprias mãos, ele não comete erros, e assim, precisamos agradecer, a Deus todos os dias, obrigada por me fazer, quem eu sou, e como eu sou, e eu sei, que eu não sou um erro, e que você tem, bons planos para mim, se todo mundo, tirasse, três, ou quatro, ou cinco minutos, todas as manhãs, e apenas, dissesse, algumas coisas boas, Deus me ama, incondicionalmente, ele tem um bom plano, para a minha vida, algo de bom, vai acontecer, comigo hoje, e algo de bom, vai acontecer, através de mim, hoje, este é um bom dia, eu vou desfrutar, este dia, e Deus, ele me ama, incondicionalmente, eu sou a justiça, de Deus em Cristo, dá para imaginar, causaria um impacto enorme, porque o que normalmente acontece, é, você acorda de manhã, fica deitado na cama, e a primeira coisa que pensa, é no que fez de errado ontem, fico muito feliz, por estar livre disso, que bom que sou livre disso, então, eu consigo ver, muitas pessoas agora, sabe, pegando aquele copo, e mergulhando no balde, tirando de lá cheio, e quase dizendo assim, será que ouso acreditar nisso? isso, é realmente verdade, e eu posso, porque veja, as pessoas pensam, se elas pensam religiosamente, elas pensam, bem, seria errado, me sentir assim, sobre mim mesmo, eu não sei porquê, mas, sabe, eu estou falando de relacionamento, eu não estou falando de religião, a religião, sempre faz, faz quase que parecer, que é sagrado, se sentir mal consigo mesmo, e, isso é muito errado, não é isso que Deus quer, é, boa conversa Joyce, eu sei que muita gente precisava disso, é tão, sim, é para mudança de vida, são essas coisas que mais importam,